E aí galera do canal Moto Nordeste, Heraldo Carlos Gravações na área Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, faça comentário Compartilhe com seus amigos Bom pessoal, estou aqui com mais um vídeo teste da GoPro Dessa vez o vídeo está sendo gravado em 4K E estou mostrando aqui para vocês a minha... Meu xodó né Minha mini coleção de carrinhos Aqui ó, para vocês verem A Kombi, tudo tracionado ó É tenso meu amigo, aqui para vocês verem aqui Vou dar uma giradinha para você ver a Kombi Tem também aqui o Camaro S Para vocês verem em detalhes Para você ver a imagem da câmera, como é que é né Você que está pensando em comprar uma câmera, eu estou gostando da minha Vê só aqui, em detalhes da porta Fecha, vem a outra aqui ó É amigo, e esse aqui é o meu favorito né Muito usado no filme Velozes e Furiosos Vê só, que show de bola Olha a porta É filhinho Deixa eu ver aqui na outra parte ó Ó, todo tracionado Você faz assim para trás É... Esse aqui é turbo ó Para vocês verem aqui o detalhe Olha o Camaro E olha a Kombizinha Beleza pessoal, esse aqui é mais um vídeo teste para o canal Moto Nordeste Geraldo Carlos Gravações Muito obrigado a todos Atenção você que sempre está comentando no nosso canal Que está curtindo né A gente retribui da mesma maneira viu Tamo junto, vamos crescer junto Mais um vídeo teste aqui com a câmera GoPro Hero 8 Tchau tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo